E aí galera, beleza? Nairstone aqui com mais um vídeo. Mano, quer ver uma coisa bizarra? Isso aqui nem é bizarro, tá? Isso aqui é normal. O que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, se liga só nisso. Mano, que brisa é essa? Então, essa aqui é a maior farm de ovelha do servidor. Olha o tanto de spawner que nós tem, mano. É tipo um faction já. E eu vou matar todas essas ovelhas agora. Tá caindo mais ali? Um fedor de bosta. Mas calma, deixa eu ver aqui a bolsa, porque ela tava pra atualizar. Aí atualizou 86%, mano. É agora, velho. Galera comemorando ali. GG, mano. Tava esperando ali a bolsa subir. 86%. Chegou a hora de vender os drops, de fazer dinheiro. Bora! Eu tô zerado, falido. A galera fica vendendo item ali na minha loja. E agora tem um monte de abóbora aqui. A bolsa em alta nós vamos aproveitar. Pera, deixa eu guardar essa vara. Joga fora, depois eu compro outra. Mudei o sistema da farm da abóbora aqui. Tá uma delícia. Deixa eu botar já pra colher de novo. Acho que já deu o delay. Antes, não sei se vocês lembram, mas tinha aqueles bauzinhos que iam caindo. E aí a gente pegava as abóboras daqui e ficava mudando pra cá. Dava uma trabalheira desgramada. Mas a gente tinha que fazer isso porque nós não tinha ferro suficiente pra botar tanto funil. Cara, falar pra vocês. Aqui vai funil pra dedéu, mano. Ainda tem que terminar aqui esses últimos que faltam. Mas vamos lá. Vamos aproveitar a bolsa. Vender todas essas abóboras aqui. Agora tá explicado aqui, ó. Bonitinho. O que serve cada nível de skill. No caso, pro fungo. Já vou mostrar qual nível todo o fungo. Mas relaxa, cara. Relaxa que eu não desisti da abóbora. Aqui nem tem tanto acumulado agora. Acho que tá parado aqui, ó. Nesse baú parou. Até aqui tá quase cheio. Ele começa a encher esses dois aqui pra cima. Aí quando termina de encher eles, ele pula pro próximo. Então aqui não tem nada. Ele fica completamente... Que brisa, cara. Não era pra ter ali. Acho que alguém do clã ali botou. Mas enfim. Sobre o clã também, deixa eu explicar pra vocês que rolou uns negócios ali. Talvez agora exista a possibilidade de eu tá procurando um outro clã ali pra jogar. Porque assim... Primeiro aconteceu que os caras hackearam a conta de um do nosso clã ali. Grifaram toda a farm de fungo. Aí os caras já ficam bolados. Mas o servidor não tem culpa, tá? Ou inclusive, recomendo aí pra vocês. Não deixe a mesma senha igual em outros servidores. Que tem gente que é sacana. E entra só pra zoar. Fizeram isso ali. Cargaram a nossa farm de fungo. Mas beleza. Por enquanto tá tudo tranquilo. Mas isso nem é o problema. O problema é que teve cara ali do nosso clã. Que tretou com as staff. E aí levou ban. E aí parou de jogar. Deu um solo ali. Mas enfim, mano. Eu não vou parar de jogar. Se algum deles for parar. Aí eu vou pra outro clã. Não tem problema. Olha só. Vendendo os abobras aqui. Já fiz um milhão e meio. Vendi nem metade ainda. Se você digitar um barra money top. Você vai ver aqui, ó. Agora os caras vão começar a subir. Porque os caras vão vender os drops acumulados. Mas tá bem balanceado. Pode ver que todo mundo tá ali na faixa dos 30, 20 milhões. Não tem aqueles caras disparados com bilhões. Quintilhões. A economia tá bem calibrada. Até lançou mina nova de esmeralda. Já vou mostrar pra vocês também. Aqui tem duas mina nova. Calma aí. Deixa eu só vender isso aqui. Porque senão a gente perde o tempo da bolsa. É isso aí, cara. Nerd entrou. Bolsa inflou. 4 milhões quase. Os caras ali tem essa zoeira. Geralmente eu falo disso no global. Porque é incrível. Nerdstone entra e a bolsa sobe. E eu juro pra vocês. É puramente coincidência. É sim. Não, mas sério mesmo. Não é que o Nerdstone começou a gravar a bolsa e já subiu. É o contrário. O Nerdstone tá esperando a bolsa subir pra gravar. Deixa eu pegar aqui esses ferro agora. Tem que terminar lá de coisar os funil. Como se fosse gentil com os caras. Manda não e um coraçãozinho. Que coisa mais fofa, gente. Tá, pera aí. Eu tenho que fazer os funil aqui que faltou. Nesses baús aqui de trás ainda. Eu tava sem grana ali pra comprar ferro, né? Mas agora a gente já tem bastante grana ali. Então tá de boa. Mais oito. Nós fiz até demais. Beleza. Fechou aqui a nossa farm. Bonitinha. Acho que esse estoque aqui já vai servir pra todo sempre, tá? A não ser que a bolsa demore muito, muito pra atualizar e chegar a um valor alto. Daí a gente vai ter que usar esse estoque manual provisório. Ou craftar mais um monte de funil aqui e botar do lado. Mas eu acho que isso aqui já tanca de boa. Agora é só a gente ir colhendo aqui cada pouco. E deixar encher de novo. Aí quanto a mina nova. Então. Tava compensando mais o fungo. Agora lançou aqui a mina de esmeralda. Junto com ela também veio mais níveis de skill de mineração. Então se você tava no nível mil e já não tinha mais benefício. Agora tem mais. Foi liberado passado o nível mil. Já tem cara em nível mil e cem. Mil e pouquinho ali. E aqui vai ter os níveis. Ainda não foi definido. Mas tipo mil e duzentos. Mil e quatrocentos. Mil e seiscentos. Cada um vai dar um benefício novo. Aqui pra mina de esmeralda. O que que muda aqui na mina de esmeralda? Claro. Ela vai render muito mais money do que o lápis. Se eu pegar o mesmo tanto de lápis aqui e vier vender. Eu vendendo essas duas hotbar de lápis. Presta atenção aqui na minha cabeça. Quanto de money que vai dar somando tudo. Deu um K. Olha o cara aqui vendendo lápis. Sofrendo pra fazer alguma grana. Aí você vem aqui ó. Vendendo um pouquinho de esmeralda ali que seja. Eu já fiz três vezes mais money que o cara. Entendeu? Esmeralda dá muito money. Porém. Ela tem esses blocos aqui. Que atrapalham. Você pode achar que isso aqui é bom mano. Na verdade isso aqui é ruim. Porque esse bloco aqui. Ele não quebra instantâneo. Mesmo que a eficiência nove. Você só quebra instantâneo os minérios. Então você tem que ficar desviando os blocos. Pra poder quebrar o mais rápido possível. Pra você conseguir quebrar tudo isso. Rapidão instantâneo. E ficar super OP. Aí você vai ter que chegar no último nível. Aqui. Que vai ser definido. Que aí sim você vai poder craftar a eficiência. Pra cima de nove né. Dez, onze, doze. E aí quebrar tudo instantâneo. Às vezes ativa aqui o pote de pressa. Que aí já faz quebrar instantâneo por alguns segundinhos. E é muito bom. E aí você tem que ver o que vale mais a pena né. A galera que tá preferindo a mina esmeralda. Porque ela dá mais dinheiro. Mas se você quiser OPAR a skill. Eu recomendo você focar na lápis ainda um pouco. Porque a lápis você já quebra tudo instantâneo né. Então pra OPAR a skill acaba sendo mais rápido. Inclusive. Tô quase pegando o nível quatrocentos. Aqui mano. Eu vou ter que voltar a OPAR a mineração. Não tava focando nela. Porque a plantação tava melhor né. Mas agora que lançou a mina nova. Eu vou ter que voltar a focar aqui ó. Ó como aqui OPAR bem mais rápido. Porque isso já quebra tudo instantâneo. Tá quase rapaziada. Depois que eu pegar o nível quatrocentos ali. Eu não vou mais precisar ficar vindo aqui. Dropar os minérios pra vender. No nível quatrocentos. Eu vou liberar a venda com shift. Então eu só vou chegar ali perto do poço. Apertar shift e vender tudo. Eu já tô aqui no trezentos e noventa e quatro. E por incrível que pareça. Eu tô minerando e tô descendo o money. Como é que é? Na verdade eu tô ganhando com o lápis né. Só que os caras tão me vendendo muito ferro lá no plot. E aí já tá me falindo de novo. Por mais que a farm de abóbora ali já tá pronta. Eu preciso de mais ferro pra começar o próximo projeto. Porque junto com a mina de esmeralda. Lançou aqui a mina de ouro. A mina de ouro. Como tá escrito ali. Ela não dá pra você vender os minérios. Nem tem poço ali tá. Você não consegue vender os negócios. Mas ela é boa por um motivo. Dá pra você fazer capiroto. Pra você dominar lá nas minas PVP e lucrar mais ainda. Só que aqui você tem que derreter esses ouro né. Pra fazer capiroto. E aí a gente vai usar o carvão. Na verdade aqui tá sobrando muito carvão. Tem que ir descartando aqui no Barra Lixeira. Porque a gente vai precisar de muito carvão. Mas não tanto assim. A minha ideia é fazer uma mega fornalha industrial. Comprar ferro dos caras. Ferro, ouro e minério. E aí derreter e vender mais caro derretido. Esse que é o meu plano. Só que pra fazer essa fornalha industrial. A gente vai usar muito funil véi. E eu já gastei todo o meu ferro ali na farm da abóbora. Preciso comprar mais ferro. Então por isso que o Momori tá descendo. Porque a galera tá vendendo ferro lá no meu plástico. E olha. Numa mineradinha aqui na mina ouro. Consegui já 5 pack de ouro. Praticamente cada pack aqui dá uma capiroto. Depois que compactar. Arredondando. Então já dá pra fazer 5 cap. Mano, é rapidinho. O difícil mesmo vai ser derreter, né? Se você não tiver uma fornalha industrial. Eu não só vou ter uma fornalha industrial. Como eu vou alugar ela pra esses caras, né? Eles vão vender esses blocos pra mim. E vão comprar os minérios mais caros depois. Esse que é o plano. É tudo um investimento, cara. É tudo um investimento. A gente gasta dinheiro agora pra ganhar muito mais depois. Inclusive, ó. Eu tô 395. Quase chegando ali no 400. Aqui também dá um XPzinho legal. Dá pra gente vender capiroto também. Fazer uma grana. Cada um minério anemina que quiser. Bonta aí a sua estratégia. Cada uma tem os seus benefícios. Mas agora como eu lanço a mina esmeralda. A gente tem que focar em mais uma coisa. Upar o nosso ranking. Vendendo aqui um packzinho de bloco. Olha só. Eu ganhei 600 coins. Se eu upar o meu ranking, eu vou ganhar mais. E pra upar o ranking. A gente precisa matar aquelas ovelhas. Lá do começo do vídeo. Lembra? Não. Não! Alguém matou. Quem que foi o infeliz? Não acredito, véi. Nossa, mano. Eu tava contando com aquelas cabeças pra upar. Eu já tinha 44 cabeças do OV aí aqui. Só que pra mim upar custa um monte. Eu preciso aqui de 150 pra subir o próximo ranking. Isso aqui não vai dar nada. Vai dar umas 3, 4, 5 no máximo. Deixa eu matar tudo isso aqui. Já estacou mais um pouco de novo. Mas olha só. O que rendeu aqui embaixo no baú dessas que eu matei? Se liga. 5. Mais 4 que veio pro meu nível. Mais 9. Mano, não vai dar pra upar isso aqui ainda não. Ah, mano. Não acredito que eu vou ter que fazer igual aos caras. Comprar a cabeça de ovelha, véi. Sério mesmo? Eu tirei aqui o da redstone. Do pistão. Tô comprando só o ferro agora. E vou botar aqui, mano. Dane-se. Comprar a cabeça. Também é um investimento. A gente vai gastar dinheiro. Pra depois subir o nosso ranking. E começar a ganhar ainda mais. Vendendo os minérios lá na mina. Tá. Esse aqui vai ser a loja de cabeça. Não é mais de redstone. Ó. Pagando mais que os caras ali. O meu money. Eu já consigo sem cabeça de boa. Mais o que eu tenho aqui no e-chest. Já dá pra upar um ranking. O bom que agora a farm da abóbora. Vai patrocinando aqui os nossos outros investimentos. Já colhi ela ali de novo. Vamos lá. Voltar pra mina. Aqui pra você minerar no nível 300 pra cima. Que é quando você libera a explosão. Tem um segredo. Não minera na camada de baixo. Porque minerando aqui, ó. Tá vendo que eu fiz a explosão. O centro dela foi embaixo. Ele não pega o proveito máximo dos blocos. O interessante é sempre minerar dois blocos aqui pra cima. No meio da mina, tá? Minerando no meio da mina. Que aí a explosão, ela vai pegar o raio máximo. Ela vai explodir tanto pra cima como pra baixo. E você vai ganhar mais minério. Vai ganhar mais XP. Vai ganhar mais skill de mineração. Mais tudo. Ela rende skill de mineração. Fica vendo ali, ó. Meu XP. Tá vendo que tá em 21k? 22. 23. Tá subindo ali. Devagarinho vai tá subindo. Presta atenção quando dá a explosão. Ó lá. 24. 25. A qualquer momento. Agora tá demorando. Só porque eu falei. 26. 27. Explodiu. Pulou direto pra 30, mano. Viu só? Deu 3k de XP. Porque o centro foi aqui. Explodiu pra cima e pra baixo também. Esse negócio aqui é o do mod do Factions. Que tem aqui que mostra essa explosão. Ó, se a gente olhar. Alguém fez uma explosão ali embaixo. Agora sumiu o quadradinho. Ali, ó. Outra explosão lá. Dá pra ver as caras ir formando ali. Agora o que eu preciso fazer é chegar no assunto, mano. Mina PVP, véi. Mina PVP. Mina PVP. Pera. Mina PVP. Mano, eu tô alternando aqui entre todas as minas. Deixa eu catar pelo menos o da borda. Porque agora... Nossa, véi. É mista, véi. Tem Redstone, Diamante, muita coisa boa. Deixa eu catar da borda aqui sem PVP. Porque eu tô com pouca cap, mano. Eu não queria ir PVP. Deixa eu catar isso aqui. Ouro, nem vou pegar ouro. Porque agora tem lá a mina de ouro. Eu não vou focar em ouro. Redstone e Dima, mano. Redstone e Dima. Tentar não tomar um hitzinho aqui pelas costas. Senão vai dar bem ruim. Tô com a minha eficiência 9 no Inve. Não quero perder ela. Tá. Ali eu não vou arriscar, cara. Agora tem o Camarote. Da mina PVP. Preciso de tabar o Arp. Camarote. Você vai nascer aqui embaixo. Aí você consegue assistir ali as brigas de peleco. Tu vai me matar. Faleceu. Os caras desistiram de brigar pra cantar Diamante. Mas dá pra você assistir aqui embaixo tranquilo. Sem PVP. Inclusive isso foi feito de madrugada. Deixa eu botar aqui na atualização. Todas as novidades que a gente vai botando no servidor. Atualizações. Tem tudo listado aqui no Discord. Na aba atualizações. Você clica aqui. E você pode ver tudo, mano. Tudo que a gente tá adicionando no servidor. Tem um monte de coisa sendo lançada aqui todo dia. Vou deixar o link do Discord ali na descrição. Pra quem quiser. E eita, mano. Cadê minha grana, véi? Ou os caras me vendeu muita cabeça. Ou os caras me vendeu... Nossa, mano. Venderam um monte de ferro. E cabeça também. Mano, que delícia. Ó. Será que já vai dar pra upar? Aqui 30. Mas essas não estacou. Mas, mano. Se tiver 150 no Envy, dá pra upar. Não, calma. Antes de eu dar a Han Cup, mudou a bolsa. Deixa eu refazer o teste aqui, ó. Só pra vocês verem o negócio. Tanto o lápis como a esmeralda. Todos os minérios são influenciados pela bolsa. Ó. Um packzinho de bloco agora. Tá dando 500 coins. Pela bolsa e pelo ranking, tá? Como mudou a bolsa. Abaixou a bolsa. Agora tá dando 500. O bloquinho aqui, ó. Cada pack dá 500. Beleza. Eu vou dar um barra Han Cup aqui. E agora vamos ver... Como que não tem 150? Ah, véi. Eu não acredito que tá faltando aqui. Deve tá faltando uma ou duas só, mano. Pera aí. Tem mais umas ovelhas aqui. Deixa eu matar essas aqui. Capaz que eu já dê. Ó. Matando... Nossa, tem bastante aqui que já estacou. Também um monte de spawner ali. Enche rapidão. Matando essas ovelhas aqui. Aí, pera. Acho que agora vai, hein. Barra Han Cup. Aí, upei. Nossa, deu certinho aí, 150. Ovelha 2. Beleza. Agora eu vou vender ali. O mesmo tanto de lápis vendendo aqui. Olha só. Já tá dando 534 coins. Isso com um Han Cup. Quanto mais Han Cup você der, mais você vai ganhar vendendo os itens. E aí, você pode pegar um ranking alto e começar a comprar minério dos caras lá no plot. Pra revender mais caro e ir lucrando em cima. Dá pra fazer... Mano, os caras me faliu, véi. Quem que foi o infeliz aqui? Me venderam mais ferro. Tá. Cabeça de ovelha eu vou precisar mais ainda. Agora pra upar o próximo ranking. Que é a ovelha 2. Eu vou precisar aqui, ó. De 210 cabeças de ovelha. Aliás, já que eu tô aqui. Deixa eu dar uma acolhida aqui na nossa farm de redstone. E vamos lá. Tem que pegar ali o nível 400 agora. Bora! O inventário de bloco de lápis que eu vendo aqui. Esse pack dá pra comprar uma cabeça de ovelha. É. Nem isso. Dá 12 caricões. Mano, a gente vai ter que focar na esmeralda. Só tô aqui mesmo pelo XP. E os players tão tudo invisível. Porque eu saí e voltei da mina. Mas se você der barra on, você ativa os players. Se você der um barra off, você esconde eles. Aí cada um faz o que preferir. Mas olha só. Tô quase chegando no nível 400. O nível 400 vai ser muito bom por um motivo. Tanto na mina lápis como na mina esmeralda, eu tenho que ficar vindo aqui, perdendo tempo, dropando os minérios pra vender. Aqui na lápis eu ainda tenho o compactar. O problema é que na esmeralda, nem o compactar eu vou ter. O compactar eu só vou liberar ali depois do nível 1000 da skill de mineração. O compactar de esmeralda. Então o nosso inventário aqui, ele vai encher bem rapidinho. E aí eu terei que ficar vendendo ali cada pouco. O shift vai ajudar bem. Inclusive, a esmeralda aqui, uma dica boa é minerar por cima. Quando eu reseto. Porque daí você consegue pegar mais os ore aqui, né? Sem ficar quebrando tanto bloco. Ó, você quebra tudo instantâneo os minérios. E vai desviando os blocos aqui, que ele demora pra quebrar. Ele mais atrapalha que ajuda. Na verdade depende, né? Se você tiver uma fortuna bosta. Ó, eu tô com 30 esmeraldas. Se eu pegar ali, eu vou ganhar só 4. Não compensa. Talvez seja melhor você pegar o bloco. Né? Com uma picareta ruim. Mas pra quem já tem uma picaretinha legal. É melhor pegar os minérios. Que aí aplica bem a fortuna ali. Também tem isso. E dá XP, né? XP pra encantar. Eu vou ter que ruxar agora. Fazer a minha picareta melhor também. Parei na fortuna 9. Porque não tava compensando a mina. Agora voltou a compensar. Nós temos que investir ali nela também. A farm de fungo. Eu tô upando ainda, tá? Tô no processo. Tô nível 71 de herbalismo. Eu tô usando uma estratégia. Que é botar elástico no mouse dos dois lados. Eu ponho tanto pra clicar com o esquerdo. Como no direito. Que aí o que que acontece? Ele quebra e planta o fungo ao mesmo tempo. Vou upando a skill de herbalismo totalmente AFK. Quando eu chegar no nível 100. Aí ele já vai replantar sozinho. Eu não vou precisar dos dois lados, né? Eu só deixo o elástico de um lado ali. Só pra quebrar. Aí vai ser GG. Porque eu vou poder botar na fileira inteira. Por enquanto eu só consigo quebrar uma linha, né? Porque ele tem que ficar replantando. Aí ele demora muito pra upar. Mas depois que eu pegar o nível 100 ali. O negócio vai embalar. E aqui, mano. A mina esmeralda tá boa. Ó, já lotei o inv. Olha, um inv desse aqui vai dar muita grana, cara. Cês viu que lá o bloco de lápis que eu dropei tudo. Deu 12k o inv, né? Aqui a esmeralda. Olha lá. 36k, mano. E nem era bloco. Money compensa a esmeralda. Só que eu preciso par a skill, véi. E a skill tá mais fácil do par no lápis. Deixa eu pegar esses três níveis que faltam aqui mesmo. Aí, tá quase. Tá quase. Nossa, mano. Quanta explosão lá na frente. Vamos lá, vamos lá. Mais meio nível aqui só o palpar. Não usei booster palpar aqui. Porque era só 10 níveis. Não valia a pena. Mas aproveitando o momento. Queria agradecer o mano aí da print. Que me doou esses dois boosters. Ele comprou ali da pesca. Que lindo, cara! Vale a pena você deixar uma continha ali na pesca. Porque você consegue comprar booster. Consegue comprar pote de presta. Pra usar lá na mina de esmeralda. Agora vai ser bem OP. E tá aqui, pera. Mais 2k só de nívelzinho. Vamos lá. Nível 400 de mineração. GG, moleque. Agora. Acabou de dropar lápis. É só eu chegar aqui, ó. No poço. Olha só. Olha só. Um cliquezinho. Pai. Tô apertando shift. Eu não tô perto do poço. Tô dentro. Não, calma, mano. Calma. Eu esqueci de um negócio. Tem o barra vendas aqui. Tem a venda automática e tem a venda com shift. A venda automática eu não consigo liberar. Porque eu não cheguei no nível 1000 ainda, né? Mas a venda com shift eu já consigo. Porque eu já tô no 400. Aí agora eu venho aqui perto do poço. E olha só. Numa vendida ali, vendeu tudo. Numa shiftada, no caso. Por que que tem esse negócio de desativar e ativar? Porque às vezes você não quer vender. Às vezes você tá minerando ali. Aí pra não acabar apertando shift e vender sem querer, tem a opção ali de você desativar. Mas, mano. Isso aqui vai ajudar demais. Porque agora eu vou tá minerando ali. Eu só chego aqui perto do poço. Apertou aqui e vendeu. Agora é isso, né? Você tem que correr aqui e fazer money rápido. Mais rápido do que os caras me falem lá vendendo item na minha loja. Nossa, aqui os caras tão pegando só os blocos. Tão deixando todos os mineiros pra trás. Aí coisa boa, coisa boa. Eu vou vender ali o inventário de esmeralda agora. Aí explodiu. Lotou, hein, vi. Mano. Numa shiftada aqui. Olha a grana subindo. Presta atenção. Tá lá. Presta atenção. Presta atenção. 40 mil. Num clique. Ô, louco, bicho. Como assim? Bolsa 90% redondinho. A primeira vez no servidor. Calma, mano. Eu tava aí ficar aqui nos spawnings pra gerar uns mobs. E o mano aqui ativou o negócio. Olha, subindo o chat. Achei aqui o flood da galera comemorando. O jogador tal, tal, tal ativou o bônus de 5%. Como assim, véi? Então, teve um update novo. Aqui, ó. A bolsa tava em 86%. Aí ele ativou um item que aumentou mais 5% e levou a bolsa pro nível máximo de 90%. É uma pena que eu já vendi tudo minhas abóbora, né? Mas beleza. Como que ele conseguiu esse item? Esse item foi lançado aqui na nova caixa. Se você digitar um barra kit ou vir aqui no barra shop, tem aqui a categoria de cash onde ele lançou a nova caixa Origin. Digitando barra ver caixa Origin, você pode ver todos os itens que vem. E aqui tem a chance de vir o aumento de bolsa. Ele, no caso, usou esse item aqui. Aqui dentro tem várias coisas boas que dá pra você ganhar. Desde booster de skill até booster de venda e picareta skin de diamante. Que você bota ela na tua picareta lá e aí você ganha mais skill pra sempre ali. Um bônus de 1.5. Só que, claro, isso aqui é muito raro de ganhar, mano. O pessoal ali me assentou um cashzinho. Dá pra mim comprar 10 dessa belezinha. Eu vou tentar aqui a sorte. De repente eu já não ganho algum item bom ali igual o tiozinho. Enquanto a gente vai abrindo, ele já tá nascendo mais vaca ali pra nós matar e conseguir cabeça. Opa! Ganha aqui booster de skill, véi. Vezes 3. Só que ele dura bem pouquinho. Tem mais 5 ainda pra nós abrir. Calma lá. Se você quiser comprar algum item aqui do servidor, um VIP ou cash, usa o cupom BLACKFRIDAY. Igual tá escrito aí na tela. Usa lá no site que você vai ganhar 60% de desconto. E eu tô com azar aqui. Na verdade esses itens são bem raros. Opa! Mentira. Olha o cabelo! Nem ferrando. Das 10 caixas que eu abri. Na última, na penúltima. A última tá rodando ainda. Ó. Veio 9, 8 armadura. Um booster. E uma skin de diamante. Que a chance era apenas 0,5% de chance de conseguir. Calma. Momento de silêncio. Eu não tô acreditando. Eu ganhei. Tá aqui, ó. Me aguarde, cara. Me aguarde. Porque agora eu vou fazer a melhor careta de todas. Mano, deixa eu se spawnar aqui de lado um pouco. Calma aí. Deixa eu testar isso daqui. Lembra que eu tava ganhando 20 e poucos ali de XP, né? Só de botar a skin aqui, ó. Já aumentou. Já tamo ganhando 34 de XP por bloco quebrado. Aí agora eu vou ativar um booster vezes 3. Eu não vou nem perder tempo vendendo o drop, tá? Então não tem problema ficar com o inventário cheio. Eu vou aproveitar o máximo o booster aqui. É só 15 minutos. Ativei. Bora. Tamo ganhando incríveis 100 de XP por bloco, mano. Mas isso aqui só dura 15 minutos. Vamos ver quantos levels eu consigo pegar nesse tempo. Ó, tá rápido. Já upei 1 ali. Já tô com 401. Vai dar uma explosão aqui. Mano, eu quero ver quantos XP vai dar quando der a explosão. Será que dá um level inteiro numa explosão? Calma lá. Já tamo chegando aqui no nível 402. Talvez eu pego o level 500 com esse booster, cara. Não sei não. Ou 450 ali no mínimo. Vamos ver. Opa, explodiu. Nossa, mano. Não deu um level, mas deu muito XP. Pena que eu não vi ali quanto que deu. Aí, ó. Resetou. 403. Já tamo. Aí, explodiu. Nossa, deu uns 15 mil ali de XP numa explosão. Já tamo chegando aqui no nível 404, cara. Mano, que negócio da hora, véi. Que negócio da hora. Vamo lá, vamo lá. Vamo focar aqui agora. Tem mais uns 14 minutos ainda. Rapaziada, acho que já deve tá acabando, mano. Pelo que eu tô olhando, a hora aqui do PC vai acabar a qualquer instante. O nosso booster. Já estamos com 46 levels. A hora que parar de vir sem de XP ali, acabou. Aí, ó. Mudou pra 34. Acabou o booster, mas a skill é permanente, tá? 1.5 aqui é pra sempre. Deu quase 50 níveis, mano. Que combinação OP isso daqui. Que cagada que eu dei nessa caixa, véi. Na moral. Tchau. Tchau.